Oi gente, vocês acharam que nesse canal a gente não ia ter nenhum vídeo falando do famoso seriado Emeline Paris? Vocês estão enganadas. Lailinha está aqui hoje para analisar o figurino das personagens desse seriado maravilhoso. Esse seriado a gente tem chamado muita atenção. Quem ainda não assistiu, com certeza está curioso para ver por que as pessoas estão falando tanto sobre Emeline Paris. É porque é um seriado leve, descomplicado, é muito gostoso. É claro que é um seriado meio vibes, gospel girl. A maioria das mulheres estão gostando, os homens não gostam muito não. O maridinho até me acompanhou com muito custo assistir, mas ele gostou da parte que mostra exatamente um pouco da diferença cultural entre o francês e o americano. É engraçado de assistir, sabe gente? Mas quem gosta de moda adorou ver a diferença gritante entre o estilo parisiense e o estilo americano. A protagonista é aquela atriz maravilhosa, ninguém mais, ninguém menos do que Lily Collins. Eu amo, ela é muito linda, gente. Ah, só para avisar que a série lançou esse mês na Netflix, então é uma série bem nova ainda. Então quem não está sabendo ainda que série é essa, é porque ela é bem novidade. Então corre para assistir, já aproveita o feriadão aí para fazer a maratona na Netflix e depois volta para assistir esse vídeo. Porque contém muito spoiler nesse vídeo de hoje. A história gira em torno da Emily, que recebeu uma proposta irrecusável para trabalhar em Paris. Ela nunca tinha ido a Paris, então imagina só, uma americana que trabalha nesse universo de criatividade, numa agência de publicidade, de marketing. E vai para Paris, gente. Ela ficou assim, deslumbrada com a proposta de emprego. E chegou no seu emprego, gente, toda trabalhada, no figurino carregado, over. Bem vibes patricinha americana, gente. Ela é uma menina super esforçada, ela chegou achando que ia ser muito bem recebida na agência, mas não foi o que aconteceu, gente. Principalmente porque ela já chegou sem saber falar o idioma na agência. Então todo mundo meio que torceu o nariz. Já vem a americana, que não fez nem questão de aprender o francês. Vem toda patricinha, é over aqui na agência. Então é claro que as pessoas geralmente torcem o nariz. E aos poucos ela foi conquistando as pessoas, porque ela realmente é uma profissional capacitada e tudo. Ela realmente é muito persistente. É uma menina que não tem medo de desafios, corre atrás. E no final, realmente, todo mundo já gostava dela. E ela já tinha conquistado todo mundo, porque ela conseguiu vários clientes para a agência. Lá também mostra o poder da influência na internet. Ela começa com pouquíssimos seguidores. E ela vai compartilhando a vida dela em Paris. E os seguidores vão aumentando. E as pessoas vão realmente tendo um desejo de segui-la para acompanhar. Essa rotina cheia de novidades, que é esse mercado dela, né, gente. Cada dia ela está com uma empresa, fazendo marketing de uma marca incrível. Igual a marca de perfume, que ela tem esse grande cliente. Que realmente investia em campanha publicitária. Ela participou de um desfile de uma marca incrível. Mas não é esse o foco. Eu estou aqui agora para analisar o figurino das personagens. E antes de analisar o figurino das personagens. Gente, eu queria falar aqui que o figurino é assinado por ninguém mais, ninguém menos do que Patricia Field. A mesma figurinista de Sex and the City e Diabo Veste Praga. Então vocês imaginam que é aquela mulher que tem uma bagagem e tanto, né. Então eu vou começar falando do figurino da Sylvie, que é a chefe da Emily. É uma mulher mais madura, de 40, 50 anos. Uma mulher muito fina, elegante. Tem muita atitude, né. Ela é a típica parisiense. Ela tem uma sensualidade sofisticada. Ela aposta em saia lápis midi, peças com fenda e vestidos mais ajustados no corpo. Então ela faz esse visual mais sexy, mas com um toque de sofisticação, sabe, gente. Mesmo que ela tenha uma fenda mais ousada, um decote, ela nunca perde a elegância. E seu estilo é complementado por peças e statements. Então ela tem sempre um acessório que chama a atenção. Jaquetas, casacos estampados. Gente, tem um look aqui com esse casaco estampado, P&B, que é a coisa mais linda. E ela até é ousada nesse look. Ela coloca um toque de cor com essa blusa rosa e fica a coisa mais linda. Ela gosta também de apostar em metalizado, maxintos. Mas ela é aquela mulher clássica também, que aposta na camisa branca com uma saia midi. Ela tá sempre muito elegante. Mas a cartela de cores dela é mais sóbria. Mas a gente sempre tem um pontinho de cor nos looks. Sylvia é a personificação da elegância e mostra que não tem idade para gostar de moda. Ela é aquela mulher mais ousada, sabe, gente. Agora eu vou falar do visual da Camille, que é muito linda. Que é uma amiga que a Emily fez no seriado. A Camille é a namorada do Gabriel, que é o chefe. Um chefe maravilhoso, gente. Que mora no prédio da Emily. Eu não posso contratar tantos detalhes da série, né, gente. O foco aqui é falar dos looks. Mas, enfim, voltando aqui no visual da Camille. Ela é uma parisiense jovem. Muito elegante, mas ela tem um toque moderno descolado. O ganhar-roupa dela tem muitas peças mais sóbrias, mas sempre tem um toque de estilo. Ela usa muito jeans, jaqueta. Ela também aparece com vestidos e saias mais curtos. Ela usa uns vestidos metalizados, gente. Mas sempre com um toque de estilo. Ela usou um vestido que eu achei lindo, que é esse que tem uma manguinha bufante com transparência. E é um vestido que tem duas texturas, né, como vocês estão vendo aí. E é um vestido estampado, mais ousado. Mas ele tem tons mais neutros. Vocês podem ver que a cartela de cores dela é uma cartela de cores mais sóbria. Não é tão vibrante e colorida como o da Emily. Mas a Camille, ela é tão linda, né. Ela é realmente a típica parisiense, que não precisa se esforçar pra parecer chique. Ela sabe usar as botinhas como ninguém, os max blazers. E ela é uma mulher maravilhosa e elegante e super segura. E a personagem não usa muitos acessórios. Ela faz essa linha mais minimalista mesmo. Ela só usa a beleza dela, gente. Que é praticamente um quadro pintado. Tanto que ela é linda. E a primeira amiga que a Emily fez em Paris foi a Mindy, gente. Ela é muito engraçada. A personagem Mindy é de uma família chinesa, muito rica, mas que largou tudo pra ser babá em Paris. Mas, gente, o look dela é muito engraçado. Ela é a típica pessoa que monta a sua produção, usa seus looks que não são apropriados pro ambiente que ela trabalha. Imagina só, ela é uma babá que cuida de duas crianças, que usa aqueles saltos altíssimos, usa mini saia, usa crop. Então, são looks muito jovenzinhos, que não tem nada a ver com a profissão dela. Ela tá ali como babá em Paris, mas ela quer se vestir como uma cantora popstar. Que, na verdade, o sonho dela era ser cantora, até mostra lá que ela tinha esse sonho meio reprimido. Mas é muito engraçado esse visual dela, gente. Ela faz aquela linha meio jovem rebelde, bem exagerada. Chega até a ser cafona, porque ela usa estampa, cor, saltos enormes, cropped, vários estilos em um look só. Ela é uma pessoa que gosta de arriscar no assunto moda. Ela não tem muito medo, não. Eu acho isso bacana, pessoas que são ousadas. E agora, chegamos no figurino da Emily, gente. O figurino da Emily, muitas pessoas torceram o nariz. É aquele típico figurino, ame ou odeie. O guarda-roupa da Emily, todo mundo queria. Claro que eu ia usar de maneira diferente. Mas meu sonho é ter um guarda-roupa com todas as marcas que ela tem, gente. Ela tem um guarda-roupa repleto de grifes como Chanel, Dior, Elisabe, Lobutando, Tia Banna, Vivienne Westwood. Na verdade, ela tem outras marcas também que, com certeza, eu ficaria horas aqui falando do guarda-roupa extenso de Dona Emily. Mas voltando aqui ao assunto dos looks da Emily, muitas pessoas acharam muito exageradas, mas outras pessoas adoraram. Então, acho que é como eu falei no começo. É ame ou odeie. Eu fico no meio termo. Tem muitas peças que eu adoro, isoladas, assim, que eu usaria de uma forma mais pretensiosa. Mas tem muitos looks que eu torço o nariz, porque eu acho que fica meio over. Mas eu tenho certeza que a intenção da figurinista era exatamente mostrar a patricinha americana chegando no emprego em Paris. Imagina só, a Emily queria ser aceita na sua agência, né? Do seu trabalho. Então, ela pensou, vou carregada em grife que as pessoas vão me aceitar. Mas não, gente. O parisiense, ele é chique sem esforço. Não precisa estar carregada na grife. Ela acaba passando aquela imagem meio caricata de ser muito carregada, de usar o exagero da marca e não saber dosar. A Emily já é aquele outdoor andando, circulando ali em Paris. Imagina só, a situação dela também. Não é uma situação muito fácil. A pessoa fica insegura. Ela não conhecia Paris. Paris é a capital da moda. Então, a figurinista quis passar essa imagem da Emily. De uma menina americana, jovem, que realmente quer ser aceita no mercado dela, no círculo social dela. Mas que ela não consegue ser refinada como a parisiense. Agora eu quero mostrar o look que ela usou no primeiro dia de trabalho, gente. Olha o erro dessa produção. Ela usou uma saia animal print com uma camisa com estampa da Torre Eiffel, gente. Pelo amor de Deus. Quem vai pro primeiro dia de trabalho com a estampa do ponto turístico da cidade na camisa? Não dá pra defender esse look. A bolsa com esse lenço em forma de laço pendurado também não ficou elegante. E pra complementar o look, ela colocou uma bota estampada. Gente, a bota é a coisa mais linda. É uma bota lobotã. Mas o cara é perfeito com um look mais minimalista. Um vestidinho preto ou uma calça jeans com uma camisa branca. Eu não precisaria de um look todo estampado com essa bota, né? Então ela chegou no primeiro dia de trabalho, gente, já causando uma péssima impressão. Mas aí aos poucos ela foi melhorando em alguns looks. Tem looks que eu adoro. Por exemplo, esse look que ela usa um conjuntinho xadrez de short de afetaria com blazer. Eu acho lindo. Mesmo com a boininha que é um pouco caricato. Que você vai usar boina em Paris. Eu acho lindo, gente. Eu acho que ficou uma gracinha. Ela é uma menina jovem. Ela colocou a bolsinha Chanel tiracolo. Esse é um look que eu usaria. Eu colocaria às vezes uma botinha se tivesse frio. Ou colocaria um tenizinho pra dar uma descolada a mais no look. Ela é jovem. Pode evidenciar as pernas. Deixar um pouco de pele à mostra também é bacana. Então eu gosto bastante. Eu acho que tem que ter estilo e segurança pra usar uma boina. Eu lembro quando eu fui pra Barcelona. Eu usei uma boininha vermelha com um look azul. E poderia ter ficado caricato. Mas eu tava ali, coloquei, me achei a mulher mais linda, mais poderosa. Fiz uma fotinha tomando café. E eu amo esse look. Outro look aqui da Emily, gente. Esse vestido Dolce & Gabbana que ela usou. Não precisava desse cinto e dessa bolsa gigante. Então eu acho que assim, o erro foi a bolsa aqui. Ela destruiu o visual romântico e delicado que esse vestido tem. Ela até poderia colocar esse cinto. Com uma vibe mais espojada. Colocar um coturno com o vestido. Pra dar uma quebrada nesse visual romântico do vestido. Mas essa bolsa, essa bolsa não. Essa bolsa ela não deveria nem ter usado. Tudo que é feia, gente. Agora, um look que eu amei. Eu amei esse look dela de influencer. No dia que ela apareceu no primeiro evento dela como influenciadora. Foi esse casaco verde. Esse casaco verde, gente. Belíssimo, chiquérrimo. Com esse lencinho. Eu adorei. Ela sempre tá com uma botinha, né? Eu acho que com ela combina a botinha. Porque ela faz esse visual menina, sexy, descolada. Ela tem as perninhas finas. Então combina com esse estilo de botinha. Eu jamais usaria. Eu, Laíla, usando esse casaco. Eu colocaria uma bota de cano longo. Eu colocaria com uma calça de fataria. Ou com uma saia midi. Mas ela, como faz esse visual jovenzinha, novinha. Ficou bonitinha. Ela colocou essa bolsinha bucket combinando. Fez ali um visual com um tom de verde. Mas o chapéuzinho que ela usou nesse look. Não dá pra defender. Ficou horrível, gente. Esse chapéuzinho eu não gosto. Acho uó. Agora, um look que eu usaria, assim. Da cabeça aos pés. Que eu acho que foi maravilhoso. Que ela ficou muito elegante, sofisticada. O look que ela usou no balé. Gente, esse vestido é muito lindo. Que evidencia bem essa parte do colo da mulher. Que deixa a mulher muito sexy, feminina. E esse shape princesa é muito lindo. Com escarpão. Deixou ela bem alta, longilínea. E ela sempre tem um toque extravagante nos looks dela. Então eu tô com essa bolsa em formato de esfera. Eu gosto. Acho lindo. O batom vermelho com o cabelinho de coque pra trás. Eu achei que ficou chique. Mas também ficaria muito lindo pra fazer um visual mais sexy. Às vezes com esse vestido. Pra dar uma quebrada nesse ar romântico do vestido. Usar aquele cabelo de ondas de diva, sabe? Inclusive eu usei essa proposta no casamento da Danila. Vocês lembram, gente? Que eu usei com o batom vermelho. Com o vestido vermelho. Eu amei. Eu me senti assim, bem poderosa. Bem sexy. Agora eu quero analisar mais um look da Embre, gente. Que eu detestei. Que eu não usaria assim. Nada a não ser o casaco rosa. Porque meu sonho tem um casaco rosa. Esse look, gente. Com a sainha mini rosa. Tô usando sainha mini. Mas essa sainha mini. Com essa meia 3 quarto. Com esse escarpão. Com esse tricôzinho. E esse casaco em cima ficou... Não ficou bom. Ficou meio cafona, né, gente? Ficou meio over. Então aqui eu tiraria só esse casaco. E usaria uma proposta mais sofisticada. Imagina um look todo monocromático. Um look todo off-white. Aí você coloca só o casaco com cor. Pra dar um toque de estilo. Nossa, ia ficar lindo. Um casaco desse aqui. Deve ser o Max Mara da vida, gente. Que a Embre não brinca com as roupinhas dela. Agora, gente, tem um look dela que eu achei assim. Bem despojado e estiloso. Que eu não usaria com a boina. Mas que eu achei legal. É um look que ela usou todo estampado floral. No desfile, na semana de moda. Eu achei muito legal. Porque eu acho que ali ela tava trabalhando com a marca. Ela era a PR, né, da marca. Ela tinha que estar bem colorida. Bem antenada com as tendências. E ali eu achei que ela foi bem ousada. Eu gostei bastante. O casaco tem o shape oversize. Ela combinou com a mini saia. E aí eu gosto de combinar as proporções. Que eu acho que não fica demais. Se ela colocasse, por exemplo, um casaco mais justo. Com a sainha e a bota. Às vezes ia ficar meio sexy demais. Agora um look que eu acho bem sofisticado que ela usou, gente. Esse look eu acho que eu usaria inteiro. Talvez eu trocaria a camisa. Porque eu achei que ficou um pouco mais de formação. Mas é uma fashionista em Paris, né? Então pode. Que é esse look com uma calça jeans, cintura alta. Com esse blazer. Esse blazer, que é essa jaquetinha. É um Vivienne Westwood. É a coisa mais linda. Com essa camisa branca e sapato verde Louboutin, né? Porque Dona Emily não brinca nas marcas. Eu achei esse look bem descolado. Eu acho que aí ela já tá mais inteirada com o universo de Paris. Ela não precisa tanto usar aquelas roupas caricatas. Agora um look que eu acho importante falar aqui, gente. É quando ela foi muito criticada. Quando ela usou aquele chaveirinho da Torriê e foi pendurada na bolsa. Inclusive ela virou chacota no dia da reunião que ela fez lá com o cliente. Junto com o pessoal da agência. O estilista chamou ela de ringard. Que na verdade seria uma menina antiquada. Ou que é básica demais. Na verdade a tradução ali ficou básica demais. Mas eu imagino que deva ser uma jacu, sabe? Uma menina cafona. Que não sabe se vestir. E pra finalizar, acho que eu já falei de todos os estilos de looks que ela usou. São estilos bem variados. Ela usou looks mais minimalistas pra ela. Que seria aquele look também com calça jeans. Com a blusinha meio com frufuzinho, sabe? Que tem mix texturas, mas que mostra um pouquinho também da sensualidade da pele. Esse look que eu vou comentar aqui é bem vibes. Penela Picharmosa. Que rosinha com branco. E ela complementou com esse casaquinho de tweed. Ela postou em duas estampas esse xadrez padipule com o tweed. Então ela foi bem ousada. Mas eu achei esse look interessante, bem fashionista. Eu não usaria os acessórios, gente. A boina Dior aqui estragou o look com essa luva. Mas o conjuntinho rosinha com branco. E esse casaquinho de tweed, essa jaqueta de tweed é muito lindo. A Emily também brinca muito com os cardigans. Ela usou vários looks com essa peça. Esse look aqui eu achei bem vibes colegial. Achei que ficou uma graça. Ela postou nesse cardigan oversized. Com um casaco que tem a combinação de cores do vermelho. Um casaco xadrez em cima com a botinha. Eu só tiraria esse chapéu. Porque esse chapéu é o erro, né gente? Esse chapéu bucket. Pode ser que eu paguei a língua e ainda use. Mas me lembra muito a Eliana. Gosto também de uma produção com um tricô que ela usou. Com uma botinha roxa. Era um cardigan oversized. Que ficou muito lindo na composição. Com a botinha roxa. Ela sempre tem um toque de cor nos seus looks. Ou a pochetinha da Chanel rosa que ela usou em um look que eu achei que também ficou uma graça. Então é isso, gente. O visual da Emily é bem extenso. Eu ficaria horas aqui falando de todos os looks. Tem vários looks que eu gosto. Que não gosto da composição completa. Mas como eu falei, eu gosto das peças separadas. Mas eu acho que a figurinista, a Patricia Field, realmente arrasou. Arrasou no contexto, assim, da Emily. Ela conseguiu retratar exatamente essa americana. Indo pra Paris trabalhar. Então é isso, gente. Agora a gente fica aí na expectativa. Será que a Emily da segunda temporada vai vir mais sofisticada? Mais evoluída? E agora eu quero saber aqui nos comentários. Com qual personagem você mais se identifica. Principalmente no estilo. E quero saber qual look da Emily você mais amou, gente. Na verdade, quais looks, né? Porque são vários. O casaco dela de corrida. Da Nike, amarelo. Maravilhoso. Eu também gostaria. Dá até um ano pra te fazer exercício com aqueles looks chiquérrimos que ela usa. Ela, inclusive, usou uma blusinha Chanel pra correr no Rio Senna, gente. Emily, básica. Da onde que vem tanto dinheiro da Emily? Eu gostaria de saber como com a menina que está inserindo no mercado. Que está conquistando aí seu espaço. Tem tanto dinheiro pra investir em tantas roupas e artigos de luxo, gente. E agora já vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixa um like se você gostou. E não deixa de compartilhar esse vídeo com a sua amiga que amou essa série. Não deixa de se inscrever no canal se não está inscrito ainda. E já ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.